E aí vai saturando todas as outras coisas da cidade, tá ligado? E tipo, mano, hoje aqui no Cidade Alta, querendo ou não, tem pessoas brilhantes. Brilhantes de fazer historinha, de fazer a sua imersão, fazer seu personagem. O problema é que eu sinto que a galera às vezes tá dentro da caixa, com a cabeça travada, tá ligado? Com a mente travada, de tipo, não querer puxar uma parada diferente, não querer fazer um negócio diferente, não querer puxar uma historinha, tá ligado? Não querer puxar um bagulho. E aí quando, querendo ou não, vamos supor, o Coringa da Vida puxa uma historinha, a galera quer tá dentro da historinha. Tá entendendo qual que é a pegada? Tipo, todo mundo que tá, tem talento. Todo mundo que tá, tem talento, mano. Todo mundo que tá, tem talento pra caralho, senão não tá ali. Tá ligado? Você sabe que veio por exemplo, eu sou a pessoa que mais reclama de bagulho de liderança e de pessoas que tão na frente da cidade. Porque eu fico ali de olho, eu fico em off também de olho na parada e fala, caralho. Pô, a pessoa tá com essa oportunidade de ir, a pessoa não tá fazendo nada, mano. Tipo, não tá querendo fazer um bagulho diferente. Só que mano, hoje a gente chegou num momento que mano, são... Vamos lá. Tem produtos fixos. Pô, todas essas pessoas têm um talento absurdo. Tem um diferencial absurdo. Só que a galera não tá se dando ao trabalho, não tá se forçando um pouco a pegar, às vezes, duas horinhas antes, três horinhas antes de abrir o teu bagulho, a galera chegar e pensar num conteúdo diferente do dia. A gente precisa comprar um segredo aí, mas ela compra. Um sequ... Vamos supor, a pessoa faz um sequestro com refém, tá ligado? Isso umas paradas que eu lembro que eu já fiz e tipo, era uma parada que gerava um conteúdo de um dia, dois dias, três dias. Chegava cinco, dez reféns e começava a espalhar cada refém em cada lugar na cidade com um enigma pra polícia decifrar, tá ligado? Pra chegar no final uma mensagem e aí depois tinha um quebra doido. Tipo, umas paradas assim diferenciadas, tá ligado? Então tipo assim, é... Eu não digo isso nem de madrugada, porque tem um horário do bagulho... Vamos supor, passou de duas, três horas da manhã a cidade e realmente é uma parada que, pô, a galera é mais soft, que tá só pra resenhar, pra se divertir, tá ligado? Mas acho que pro conteúdo e pra... Assim, é pra live da galera, mano. É que a galera já tá percebendo que não tá produtivo, mano. Se não tá percebendo, pô, é só olhar pros números. Então, é isso que eu quero entender. É... Tipo, não, isso aí foda-se, tá ligado? Acho que ninguém... Acho que a galera tem que entender também que... Né, são... Pô, né? Sempre que o Juninho vai te assistir todo dia... Não, com certeza não. Mas assim, o que que eu tenho que... Que eu acho, eu queria entender. Se essa galera tá com medo de arriscar, entendeu? Eu acho que todo mundo tem que entrar com consenso que tipo, mano, a gente é a parada. Se a gente é fazer, ou é isso aqui ou ninguém vai assistir nada, tá ligado? Então, não tem muito. Porque assim, o cara vai reclamar pra caralho, vai xingar pra caralho no teu chat, mas ele vai tá assistindo. Não tem como. E aí você começa a atrair outros públicos, tá ligado? Só que o que eu preciso entender se a galera... Precisa de apoio se tá rolando alguns... Alguns cortes pra isso não acontecer, tá ligado? É... Situações que a gente precisa entender da galera o que que eles precisam pra fazer isso acontecer. Porque tipo... Não adianta, mano. Eu tento fornecer o maior número de coisas pra todo mundo fazer as paradas, mas eu também não posso cuidar de todo mundo e criar pra todo mundo assim a todo tempo, tá ligado? Tem que ter uma proatividade geral. E eu tô aqui pra ajudar, entendeu? O que precisar de ajuda pra criar as paradas, a gente vai fazer. Mas assim, eu espero muito desses criadores que eles tenham ideias loucas e realizem. A gente tá aqui pra isso, tá ligado? Mano, é um bagulho tipo assim, é trabalhar e pensar um pouco, mano. Tipo assim, eu saturei um pouco da parada essa semana por um bagulho que rolou. E aí hoje eu decidi, tipo assim, deu quatro da tarde. Eu falei, mano, falta duas horas e meia pra eu abrir meu bagulho. O que que eu vou fazer? Mano, eu comecei a digitar uma parada inteira, uma lore inteira que eu quero fazer durante duas semanas, tá ligado? E mano, mandei pra uma pessoa e a pessoa se amarrou pra caralho. E aí eu falei, cara, pronto, tracei meu conteúdo de duas semanas, tá ligado? Tipo, é mais isso, tá ligado? É a gente parar e chegar e traçar uma parada, tá ligado? Eu realmente não acredito que hoje, questão de mecânica, eu acho que tá melhorando muito a cidade. Porra, hoje tem a cada sexta-feira. Pô, você sabe como que a gente enche o saco lá no bagulho de dev, tá ligado? Dando ideia, pensando em coisa pra caralho. E tá vindo as paradas que vocês estão fazendo. Só que tipo, não adianta vocês fazerem a parada. A cidade fazerem as paradas e a galera não se atentar e ir na mesma onda, tá ligado? Se a cidade tá se mudando, se a cidade tá se aperfeiçoando, se a cidade tá se melhorando, tá ligado? Aí, entendeu? Porque tipo assim, do jeito que tá, tu acha o quê? Daqui uns três, quatro meses tem que dar wipe de novo, tá errado? Não, não. Tá ligado? Por que não? Porque a quantidade de ação que a galera tá fazendo... E tipo assim, a polícia não consegue suprir tudo. Entendeu? Não, não digo nem wipe, mas resolver um bagulho de economia. Porque por exemplo, tem a GOT que é especializada em ação, tá ligado? Bagulho pra ir em ação, os caralho que é os melhores que vão pra GOT. Só que é tanta ação que toca, por exemplo, que vai e recruta pra caralho. E aí vai e recruta, recruta, perde. Eventualmente perde, porque tem uma galera que pegou a visão. Acaba indo, não tem muita noção de ação, não tem muita noção dos bagulho e perde. E aí a economia do ilegal vai só inflando, mano. Tá ligado? Vai só inflando, 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 inflando. Mano, eu vou ser bem sincero. O que eu vou montar daqui pra frente vai ser o monitoramento do que tá rolando na cidade. E eu não vou ficar com o rabo preso, não, mano. Se eu pegar criador de conteúdo que tá à frente da parada, não tá fazendo andar, tá ligado? Não tá desenvolvendo e tá uma parada morta, eu só vou botar outros pra fazer, entendeu? Eu vou botar outros à frente pras coisas rodarem, mano. Porque, tipo, não é nem questão de ban mesmo, é tipo, tá ligado? Fazer a roda girar, mano, tá ligado? Eu acho que também tem muita gente que tá acomodado na parada, tá ligado? Que, tipo, deixa só ali morgando as coisas ali ou só quer fazer ação e tal. E eu também já não vou ficar insistindo com essas pessoas, tá ligado, mano? Eu vou só fazer a roda girar e botar outras pessoas à frente, tá ligado? Já tinha que ter feito isso. É foda, mano, e tipo... Sei lá, velho, às vezes... Mano, é uma coisa boba que a pessoa fizer que já vai ser um efeito dominó do caralho, tá ligado? Isso eu não tô falando só, tá ligado? A galera leva muito só pro lado dos maiores, né? Tem muita gente que for. Mas não, mano. Eu acho que é uma parada que... Ele já fugiu de um bagulho de, tipo, precisar deles, mano. Tá ligado? É só ver que hoje a cidade, querendo ou não, roda sem eles tá aí, mano. Sim, sim, sim. Não é uma parada que... Ah, os caras precisam fazer o bagulho pra acontecer. Não, mano. É questão da outra galera, mano. Tá ligado? É questão de dar um trabalho de formiguinha, pegou a visão? Sim. Cada um pegar e levar uma parte da folha. Eu não tô falando exatamente deles, não. Porque, pô... Não, sim. Eu tô falando que a galera pesa mais neles. Mas eu tô pesando mais nos outros mesmo, tá ligado? Porque, assim... Eles tão lá no joguinho de bloquinhos deles lá. Mas as coisas daqui tão girando. Mas, tipo... É isso. Os outros também tem que fazer rodar, tá ligado? Tem que fazer acontecer, mano. E assim... Sim, mano. São 20 líderes, velho. Não adianta falar... É, eu vou começar a cobrar dos líderes em que eles sejam ativos e façam as paradas, tá ligado? Porque, tipo... Eu ter líder também, pra só farmar, dar tiro na polícia, ou só ficar existindo ali, não faz sentido eu ter, tá ligado? Enquanto eu posso ter um cara mais presença que faz acontecer. Tá ligado? Sim, mano. É muito isso, tá ligado? É só a galera querer, mano. Eu acho que a ferramenta é que o bagulho, tá ligado? No início de ano é sempre um pouco mais difícil. Todo mundo sabe. Um monte de gente desanima. Um monte de gente fica desesperada. Porque, eventualmente, a galera, às vezes, recorre à ação. Porque o público ali cai. A galera puxa uma ação pra subir um pouco o público. Só que depois, se você morre na ação, o público cai 2x. Tá ligado? É literalmente isso. Se você tá com 300, aí você abre uma ação, você vai pra 450, você morre na ação, você vai pra 450. Tá ligado? E a galera percebe isso, que quando você morre numa ação é... Porque, tipo, cobrem a atualização. É fazer um bagulho, é trabalhar todo mundo num conjunto em que as paradas estão de um jeito. Tá ligado? Caralho. Um PVPzinho da hora e que a gente consiga traçar uma lore da hora. É o site da cidade alta ali, ó. Que, mano, deixe todo mundo... Toma, toma, toma. Mas e aí? O outro lado vai ficar sem fazer, tá ligado? É, mano, é o que eu tô falando aqui. Tipo assim, mas, pô, cobram atualização, cobram coisas e nós tá ali, ó. Papo, um pondo, pondo, pondo. E todo mundo muda e eu pergunto e tal. Mas, pô, eu só ficar socando a atualização e os caras, tipo, ficarem acomodados com a parada e não mudarem, eu também já, tá ligado, né? Eu tô cansado já. Eu vou fazer a roda girar, tá ligado? Então... Um exemplo disso é o próprio bushing, véi. Pô, quanto tempo vocês demoraram pra ir pra investir no bagulho tempo de bushing, os caralho? Um mês e pouco. Então, mas programando uma parada, pra querendo ou não, quando o bagulho vem, que era pra ser focado num público específico de galera de P1, acabou juntando as paradas. E aí o bagulho ficou um full PVP, ficou uma full trocação de tiro, a parada. Tá ligado? A parada, às vezes, levava muito mais pro lado do tiro do que em si pra full. E aí a parada hoje... Eu não sei em que pé tá em si, tá ligado, o bushing. Mas não é uma parada já... Entendeu? Que a galera tá fofocada na cidade. Então... É separar as coisas, mano. Se a galera separa e cada um entende que tem o seu momento de fazer os negócios, acho que a parada vai fluir muito mais, mano. Entender que, porra, dessa vez, querendo ou não, tem uma pessoa na polícia, e eu digo isso por mim, é que eu tenho visão dos dois lados da parada, mano. Tá ligado? Eu tenho visão dos dois lados do negócio. Eu tento ajudar, eu tento fortalecer, eu diminuo. Porra, hoje é a maior pena pra bandido é 90 meses, mano. E ainda assim tu acredita que tem bandido que quita na nossa cara? Tá ligado? Você mudou o sistema antes de ontem, sei lá que dia que atualizou a parada, e ontem mesmo teve uma ação de rua que teve gente quitando. Não foi desistindo imediatamente, foi insta-kit. Entendeu? Então, tipo, a galera não ajuda também, mano. Quebra todo um ERP que pode vir e se seguir. A galera tem muito receio do bagulho de como que vai ser o ERP de jique, de polícia, como que a polícia vai chegar e vai botar fodendo. Mano, qualquer situação que for acontecer, eu vou puxar a responsa e vou tentar levar um bagulho pra pessoa, tá ligado? Que seja um conteúdo maneiro, tá ligado? Que seja um conteúdo da hora. Aí a pessoa, às vezes, por medo de perder um armamento, por medo de perder ar, a pessoa não tá nem esperando desistir. A pessoa tá só F8, F8, F8. Não é carudo, não foda-se, tá ligado? Entendeu? Então, tipo, a galera também não abre margem, mano. A galera reclama muito de não ter, de quando, entendeu? Fala que não tem. Quando tem, a pessoa fala que não tem. E aí, quando a parada rola, fica maneiro pra galera desenvolver, trocar uma ideia. A galera fala que, pô, é um erogatório. Vou ficar ali duas horas trocando uma ideia com a polícia. com a rica. Porra, isso é ruim, mano. Tá ali duas horas gerando um conteúdo, trocando uma ideia. A galera não sabendo se você vai entregar alguém do ilegal, ou se você vai entregar, ou o que vai acontecer. Se você vai envolver o Bolt, se vai envolver não sei quem, não sei o que lá. Tá ligado? A galera não tá tendo essa visão que, às vezes, o fato de você perder ali no momentâneo, você ganha... A campelinha oficial se inscreveu. E é isso que é foda, mano. Entendeu? Mas, daqui eu tô tentando pra caralho, mano. A galera não vai ver, dificilmente, vez ou outra eu vou puxar. Mas, tem muita gente sendo exonerada, tem muita gente sendo cortada, tem muita gente sendo... Tá ligado? Muita gente também sendo chamada pra subir a parada de PVP. Então, muita gente tá vendo que tem gente sendo convidada assim pra GOT, porque é trocar tiro, porque a parada tem que estar equiparada. Tá ligado? Tem que estar muito parelho. Se o ilegal tá fazendo ação de forma muito forte, eu tenho que ter gente muito forte na GOT. E só. Sim. Não na polícia inteira. Tá ligado? Teve o fato aí da galera da Demonike, da galera de outras partes que brotaram. Pô, pra resenhar e tal, e colaram pra polícia. Mas nem por isso é essa galera que tá zaralhando. Pois meu maior problema na polícia, pra você ver, é a galera que tá há mais tempo. Que tá com outros comandos encruados na cabeça, se é que você me entende, tá ligado? Outros procedimentos, outras coisas que a galera ainda quer trazer pra agora, e eu tento identificar essas pessoas e simplesmente botar as pessoas ou pra mudar ou pra ralar, mano. É a mesma coisa que eu vou ter que começar a fazer daqui, tá ligado? É entender, tipo, a galera que tá com mentalidade travada e não vai, sabe? Que tipo, não inova e não se renova, tá ligado? Então, tipo, eu vou começar a ter umas paradas assim, bem direta mesmo, e começar a observar daqui pra frente, tá ligado? Sim. E é o que eu já falei, mano. Eu acho que muita coisa tinha que ser mais aberta pra galera, pra galera entender como é que funciona, tá ligado? Porque a galera vive num mundo de Bob achando que, por exemplo, você quer cortar o PVP porque você é um filho da puta, que você é um cara que quer acabar com a cidade, que não sei quem que tá taxando x pessoa porque a pessoa é chata, que a pessoa não tem nada pra fazer mais cedo e tem que ficar trocando tiro mesmo. Mas não sabe como é que acontece essas paradas, tá ligado? Isso aí eu não tomo pilha, você toma, se é o naricudo que toma pilha, eu não tomo pilha de cocô não. É porque a galera cria uma visão de que as coisas são um mar de flores, tá ligado? É, mas o que mais faz é a minha cabeça por aí, eu nem digo pra essa parada não, mano, é só pra trampar, tá ligado, porra? Se eu estiver quieto, eu tô incomodando então, é foda. Fazer o quê? Trabalhar mesmo. Não, conta essas pessoas aí, foda. É, mas não, mas de tudo, tu também tem que pegar essa mentalidade, mano. Tipo, pô, cocudo em chat, mano, pô, aqui no meu chat aqui ó, deve ter uns moleques aqui que não faz o mínimo de ideia do que se quer a gente tá conversando, tá ligado? Tipo, não faz, não faz a mínima ideia do que tá... Gente, o que vocês estão achando desse diálogo aqui, hein? Não faz falar, tá ligado? Então, tipo, vem aqui e só fala merda. Só pra falar merda. Chegar aqui e jogar qualquer coisa. Ah, tô querendo cortar. Ah, mas a polícia nem faz ideia do que, tipo, um tá querendo falar, tá ligado? Então, mano, não dá, tá ligado? É só marcha, mano, tá ligado? Gente, mas eu tenho uma outra dúvida. É porque tá sendo falado que tem líderes que tal, que não... Mas quando se tem um líder que faz, que inova, que renova, que faz o babado acontecer, às vezes parece que é como se a pessoa não estivesse fazendo também. Não sei, eu vejo um pouco assim também. Porque, mano, eu vou me citar. Eu acho que eu sempre tento me inovar, me renovar, trazer coisas novas, não só pra mim, mas pra todo mundo ao meu redor. E mesmo trabalhando pra caralho, eu acho que às vezes, sabe? Vocês entendem também? Eu tô super tranquilo, eu acho que a tua polícia tá muito massa. Eu acho que as reclamações dos bandidos aqui... Até eles nem sabem do que eles tão reclamando mais, tá ligado? Porque, tipo, tudo ali, tipo... Pode ver que antigamente, eu entendo, eu vinha muita gente chegando em mim me reclamando. Dessa vez eu perguntei, como que tá a situação da polícia? Tipo, o Fox abriu a boca e nem sabe o que tavam querendo falar direito, tá ligado? Então, eu acho que tá suave, mano. Entendeu? Acho que melhorou muito. A gente tá tentando, mano. Mas é um trampo, mano. É um trampo demorado. Não vai ser de um dia pro outro. É um rolê que demora, tá ligado? Em relação a gerar pra todo estúdio, as RKKs são melhores. Então... Sabe? Querendo ou não, é complicado. ...que você não faz a menor ideia de quem seja, aí é que eu fico de cabelo branco. Eu já... Ah, 11 horas da manhã eu recebendo ligações. É, o meu cabeça... Mano, tal recruta fez isso. Eu falei, cara, mas quem que é esse recruta? Quem que é esse soldado, tá ligado? Tipo, mano, é difícil, velho. Mas ainda assim, a gente trampa, tenta e tal. Mas é aquela parada, mano. Acho que o principal não é só o básico, tá ligado? Acho que agora as paradas se aceitaram na base, se acertaram na base. Agora vamos puxar, mano. Faz historinha. Eu cabelo. Vamos puxar o diferente, vamos puxar as paradas doidas pra acontecer. Vamos fazer uma parada maneira. Sim, sim, sim. É, mano, eu vou tentar trocar essa ideia individual com cada líder. O RKZ falou isso quando você tava falando da favela. Falou o quê? Colocar à disposição. E, cara, assim, eu tô socando a atualização, mano. Você sabe, você tá no grupo lá de ideias de player. O Pulga é um cara também que toda hora dá muita ideia boa. Pô, é um muleque excepcional, assim, pra dar ideia de vivenciar a parada e passar. E a gente tá fazendo, mano. Triste era se tivesse tudo parado. Tipo, pô, agora imagina que não tá vindo nada diferente, nada muda, nada acontece e tá tudo parado, tá ligado? Inclusive, eu ri, mano. Mas ia jogar a culpa no servidor. Velho, eu ri, cara. Eu ri porque eu vi um comentário de algum cocudo num Twitter que eu falei, mano, deixa eu achar aqui, quer ver? Esse aqui eu achei hilário, mano. Acho que foi no Fofoqueiros da França. Esse aqui foi o melhor pra mim, mano. Acho que, ó, esse aqui... Chocado, gente. Muitas fofocas. Gosto. Opa, voltei. Gente, tão fazendo o quê? Alô? Eu tô aqui na frente do quê, gente. Eu tô aqui na frente do quê, gente. É, tamo aqui, né? Tchau, tchau!